Olá, como é Deus? Saudação! Muito bom falar com vocês hoje, nessa segunda-feira. Segunda-feira sempre é um dia que a gente toma as nossas decisões. Segunda-feira sempre é um dia que a gente vem à frente, né, pra procurar resolver os problemas da nossa vida. Quero aproveitar essa segunda-feira, essa reta final do mês de setembro, né? Hoje ainda é dia 23 de setembro, tá? E vou colocar pra vocês, quem quiser consulta do tarô, tá bom? Do tarô comigo ou com o Diego, tá? Quem pagar do dia 23 agora até o dia 26, quinta-feira, tá? Então se tem hoje, segunda, até quinta-feira, quem pagar consulta com nós para o mês de outubro, tá? Quem pagar agora pra fazer a consulta no mês de outubro, tá? O valor vai ficar 100 reais, tá bom? Então, pra fazer a consulta ou comigo ou com o Diego, tá? Então hoje, segunda-feira, dia 23, até quinta-feira, dia 26, você pode pagar, que eu vou garantir, vou manter pra você esse valor, tá bom? Ao valor de 100 reais pra você jogar comigo ou com o Diego, tá bom? E a gente te atender, tirar suas dúvidas, tá? A consulta vai ser realizada durante o mês de outubro, tá? A hora que você enviar o comprovante do pagamento, o Diego já vai ter que passar a data e o horário da tua consulta, certinho? Axé!